Nesse universo do Minecraft existem dois Deadpools Só que eles não sabiam que o Pedro era o Kiddie Paul e veio atrás deles Agora a gente é uma família Deadpool E eu também posso quebrar a quarta parede Se inscreve no canal e beba um água Ah, e eu falei pra vocês que vocês não iam conseguir vencer do Kiddie Paul É, eu posso ser um garoto, posso ser uma criança, mas eu sou bem poderoso e tenho super poderes Finalmente eu consegui chamar a atenção deles Eu só tive que matar umas pessoas aqui no meu universo Aí eles apareceram falando que eu tava fazendo irregularidade Mas agora eu posso finalmente sair daqui Meu Deus do céu, que universo chato Fiquei sabendo que o meu universo é um dos mais exarados de todos Todos os Vingadores se folham por causa do Thanos O Thanos domina tudo, tá tudo destruído, é horrível E pelo menos eu tô na parte legalzinha da cidade Tá, tudo bem, pelo menos... Oh, é isso aqui que eu tava procurando Eu acho que eles têm controles do multiverso Eu vou pra outro multiverso e vou encontrar um lugar bem melhor Porque aqui tá complicado, sério Ser invadido pelo Thanos, todos os Vingadores foram derrotados Eu não tenho nenhuma família aqui Ai, Chris, quero, vou sair daqui e que esse universo se cuide Ai, deixa eu ver aqui Oh, tem vários universos aqui que eu posso visitar Talvez tenha um universo maneiro que eu possa ficar Hum, será que tem um universo que tem um Deadpool? Eu sempre quis ter um papai Hum, esse aqui é maneiro Tá, tudo bem, tem esse aqui, meio ou meia Não, esse aqui vai ser chato Ah, deixa eu ver esse daqui Oh, esse aqui é maneiro, esse aqui é maneiro Tá, tudo bem Eu vou pra esse universo aqui Em 3, 2, 1 E liga Ai, deixa eu ver se liga Oh, ligou O portal ligou Tudo bem Agora é hora de ir pra outro universo Tomara que ele goste de eu, né Ai, pelo menos talvez seja um universo mais... Um universo mais legal do que esse Em 3, 2, 1 Foi! Ah! Ah, hum... Ah, tá E eu acho que eu cheguei Ah, nossa Mas parece bem o meu Ai, que droga Será que não funcionou isso? Ah, pelo menos eu fui pra outro lugar, né Será que eu sou um teleporte? Não Eu tô em outro universo Hum, hum, hum Isso aqui é a melhor coisa que a gente deve ter a vida Você pegou o meu Esse era o meu Tem dois, tá, tipo... Pera, aqui não quero É o seu? Era o meu Sobrou só um restinho aí Maria Você... Você bebeu todo mundo É só um restinho Carlos, companheiros Ai, pelo amor de Deus Carlos, companheiros Uau! Baby Pooh! Que legal! Baby Pooh nada! Eu sou o Kid Pooh! Ai, que fofinho! Dá me dar um abraço Tipo, feio! Ai, que fofura! Ai, que darmei! Ai, que foe de eu! Que eu sou você, mas você sou eu, tá bom? Mãos pro alto! Que eu vou também dar fofus na minha frente Ah! 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 Ah, é o seguinte As duas pistolinhas É o seguinte Esse é o que, tipo... É tipo aquelas arminhas de Nerf? Piu, piu, piu! Arminhas de Nerf? Ele deve ser fã da gente A gente tem fã! Ai, que dão! Ai! A gente tem fã! Isso é de Nerf? Pensa nisso! É de verdade, esse negócio Ai, que tipo... Uma criança pegou armas de verdade Meu Deus, olha Não precisa ser tão fã assim, tá bom? Eu não sou fã Eu vim daquele portal Tem limite de fã Eu vim daquele portal Pera aí É o portal da... É o portal da TVA Bem parecido Ah! Esse pô, vai Esse já saiu fora de moda Já passou Já faz uma semana Que acabou esse filme Tá, mas enfim Ah! Como assim? É o seguinte Eu vim aqui Porque eu quero ficar aqui Quê? Eu vi dog poo Eu já vi zombie poo Já vi... Ah... Panda poo Tem a panda poo E tem a mulher poo Eu vi um baby poo Que ele é bem fofinho É muito forte Que bebê Mas que tipo... Eu sou o Kid Poo Eu sou o Kid Poo Olha, é o seguinte Eu vim do meu universo Porque o meu universo Era muito chato Ele foi atacado pelo Thanos O Thanos destruiu tudo Entendeu? E é muito chato O projeto de fofo Tá na minha frente Fala com isso Olha as catarrinhas Tão pequenininha Parece uma faca É a catarrinha Você quer ficar com a gente aí? É, vocês parecem maneiros Na verdade Vocês são eu, né? Então vocês devem ser maneiros Quer dizer Você sou eu Não, você sou eu Você, eu sou o original Então... É, eu sou o original Tá, mas paulicinal mesmo É o meu mundo Esse aqui, tá? É o licinal Tá, tudo bem, ó É o seguinte Meu nome é Kid Poo Como eu falei Meu universo foi destruído pelo Thanos Entendeu? Aí eu quero ficar com vocês Vocês estão fazendo alguma coisa maneira? Ai, Kid Poo Toma no milkshake Mixhake? É Ai, meu Deus do céu Tá bom, tá bom Mas como... Vou ficar com ele Vou ficar com ele Vou ficar com ele Vou ficar com ele Tem certeza? Olha, eu vou vir O seu nome é Wade Wilson? Projeto de fofura Na minha frente Wade Wilson Ó, eu tinha o nome De Wade Wilson também Entendeu? Só que eu mudei meu nome Pra Pedro Porque eu fiquei sabendo Que todos os sete putos Tem o nome de Wade Wilson Aí eu falei Você é diferente O meu nome O seu nome é como? Wanda Ah, seu nome é Wanda? Ah, porque você É... Você é a menina, né? É Então talvez Eles só devem ter mudado Vou falar pros roteiristas Mudar o nome desse garoto É porque é Wade Wanda, entendeu? Como assim? O meu roteiro é bem, bem escrito Sabe qual é o meu roteiro? Eu sou um jovem Que tinha poderes E eu estudava no orfanato Para mutantes Do professor Xavier Entendeu? Só que um certo dia Eu fiz uma baguncinha Num baile É, eu fiz uma baguncinha Num baile E tudo mais Aí eu acabei sendo expulso Aconteceu muita coisa Aí o turno desapareceu Os vingadores perderam pra ele Entendeu? Aí ele domina tudo Nossa, você é mais fake Não é tanto assim Eu fico até com vergonha É verdade Você perdeu o cabelo? Ele é carequinho Eu não perdi cabelo É, mãe, mãe O seu rosto também É, sim Eu também tenho esse problema Só que é o seguinte Eu não perdi cabelo Não fiquei calheca Olha Vamos Vamos Ih, peraí Ah, tem cabelo Deixa eu ver como é o seu rosto O seu rosto também é assim? Tenho certeza que quero ver O meu rostinho Eu já vi coisa mais feia Pode ser demais Para os seus olhinhos Eu já vi ele É, é, realmente Eu sou o dono do roteiro Posso ir banir Eu sou o dono do vídeo Eu posso apagar Misericórdia Você é totalmente Fora da curva do Deadpool Aham Você é igualzinha a Tere Swift É, não Não, ela que é parecida comigo Ai, meu Deus do céu Que que foi? Ai, eu sou a mais bonita aqui Podemos fazer o seguinte Vamos formar um grupo Vamos ser tipo uma família Família Poo Família Poo? É Ai, eu tendo você do meu lado Você é tão pedido de fufura Não deixa ninguém atacar você E aí, me fala Vocês estão fazendo o que de maneira? Que eu vou acabar com todo mundo Pode falar comigo Que eu sou muito top Toma um McChain É, tomando um McChain Mas você tem nada pra fazer? Ah, não Não Tem nada Na minha cabeça, não A gente é pago Pra fazer umas coisas Espera aí Deixa eu ver o negócio Ai, ai Isso ainda dói Se ele não for Calma aí Se ele... Agora, já foi É, vai que eu não tenho regeneração Agora Mentira Eu tenho regeneração Ah, não Eu só conheci o Deadpool Que não tinha regeneração Acabou morrendo Morreu? Não é como Será que ele morreu? Tá, tudo bem Ah, esse dia pra mim Foi o dia mais louco Na minha vida Tá, Rô É o seguinte Eu acabei de completar 10 anos Então, eu tenho o direito de escolher E eu escolho ficar com vocês Vocês estão fazendo o que? Ah, não tem não Ó, esse aqui é o universo dela Esse aqui é o nosso universo Você está viajando pro universo dela Então você está tramando alguma coisa O que você está tramando? Fala agora Ele fugiu pra ficar aqui comigo Ih Misericórdia Que roteiro fraco Roteiro fraco? Eu vou te falar O que é o roteiro fraco? Eu acabei passando multiverso Pra multiverso Conhecendo vários outros Wolverines também E depois eu enfrentei 10 Não, não 10 Mas 20 Deadpools diferentes Wolverine? Esse é o roteiro incrível Não, não, não Ele levou um fora ferrado Um fora terrível E depois ele falou Ai, o Leite Deadpool chegou aqui Eu quase matei ele Mas não pode morrer E aí a gente conversou Agora que a gente está junto Meu Deus do céu Então Eu já passei da parte boa então, né Ai, misericórdia Ai, como eu podia Opa, vocês podiam ter ido no meu aniversário Se bem que o Logan lá morreu também Quem era assim? Ah, sim Ele estudava na minha escola Ai, aquele velho que ia ficar tão se negatando Ah, o Logan é bem legal por aqui Aqui tem um fanato para jovens mutantes também? Não Tem Não? Não, aqui não No meu aniversário não Ai, meu Deus É, mas tem a Logan A Logan? Eu imagino É Que é a Wolverine desse mundo Que bonita Misericórdia Misericórdia Vocês são todos estranhos Tudo bem Mas ó Apresentei Meu nome é Pedro Seu nome é Vanda Acertado Quê? Nada não Ai, meu Deus do céu Acho que essa faca Essa espada fina é legal Mas a roupa de vocês é bem legal Por que vocês fizeram a roupa assim? Ah, o zoteirista quis assim Por que você fez sua roupa assim? Ah, porque eu catei tudo que eu tinha lá para fazer uma roupa legal Ih, só trapo Ah O alfanato não deixa a gente ter tracha Aí eu fiz assim Bom, ficou até que legal, na verdade Gostou? É, o monetãozinho É, ficou legal Ficou legal Enfim Ele tem até a prote... Por algum motivo ele tem a joelheira, né? Para proteger o joelho, né? Não que ele vá levar um tiro Mas o joelho vai estar em casa Ah, não É claro Não, não, não Não, não Eu também tenho, tá? Eu vou ser feliz Olha, mirou na cabeça mesmo Golzinho Oi, parece que doiu Ah, é o seguinte É, é Como vocês ganham os poderes? Aham Aham Aham, mas era muito triste Pega a pipoca Pega o Guaraná Porque Ela deixou o like Aham, mas era muito triste Muito emocionante Que foi até eu chorar Eu estava prestes a morrer Fala logo Eu estava prestes a morrer Conheci um cientista Que me prometeu a cura Aí nisso Ele acabou injetando Uma seringa com Com Ah, uns remédios E nisso Eu acabei de ficar assim Aí acabei ficando imortal Enfrentando ele Enfrentei outras pessoas E outros bandidos E acabei ficando assim careca Ah, entendi Entendi É tipo isso, entendeu? Ah Ah, eu vou É que os roteiros quis me nerfar Porque eu já era muito gato Antes Aí o roteiro falou Vamos nerfar esse homem Você é horrível Nerfada Ah, antes Eu era Você parece Aquela bola de pelo Que o gato cospe Depois de cuspir três vezes Olha aqui O pós de banir, entendeu? Minha pós de banir Não quero que nenhum homem, entendeu? Olha, é o seguinte E a sua história? Ah, não quero saber não Olha, é o seguinte A minha história É que é quase igual a dele Ah, é? É Fica massa a história A minha história É que eu estava com muita dor de barriga Aí eu Já não é igual a minha mané Que não é melhor Foi procurar um remédio Acabei achando o orfanato Aí aconteceu um monte de coisa Entendeu? E eu fiquei com esses poderes Aí o Thanos falou Ah, aí acabou comigo Aí eu fiz amizade com a morte Aí ele ficou com ciúme E me deu a imortalidade Agora eu sou imortal A batata doce Enfrentou você Aham Ai, que triste Nunca enfrentei com a batata doce Sabe que quando eu faleci O Thor me segurou nos braços? Sério? Mas isso não é filme Isso é novela Não, ele me segurou nos braços Chorou Aí eu morri Aí depois eu voltei Sério? Aham Eu queria ter roteiro assim também Os roteiros nunca assim na minha vida Sempre sofro Aí é que nem agora Ele é sempre hiperdamático Agora Sempre Eu tô sofrendo Hiperdamático Até se eu sou o vídeo difícil Não é negócio Olha, eu tô sofrendo parte 2 A Taylor Swift nem tá cantando até agora E você tá chorando Eu não sou a Taylor Swift Ela que é parecida com a... Mas podia ser Seria bem melhor Não seria a Nadella que me copiou Olha essa belezura que eu sou aqui Me comparando com o Taylor Swift Tudo bem, família full Agora eu tenho uma família até tipo E agora a gente precisa fazer missão Qual é a primeira missão? Eu falo pra gente chutar a bunda de uns bandidos Ai, eu quero comer Ai, eu concordo Mas eu queria um milkshake Já que alguém tomou meu milkshake todo Bandido, né? Pra lá É, bandido Vambora Ai, cara Isso aqui tá demais Eu gostei demais É